A princesa Lala Khadija aparece pela primeira vez em cinco anos. O rei Mahomet VI esteve rodeado pela sua família esta segunda-feira, 28 de outubro de 2024, para receber em Rabá o presidente francês Emmanuel Macron. O presidente francês realiza uma visita de Estado de três dias a Marrocos, na esperança de aquecer as relações entre os dois países, cujo afastamento diplomático já dura há cinco anos. Também já passaram cinco anos desde que a princesa Lala Khadija, filha do rei Mahomet VI, apareceu pela última vez em público num ambiente oficial. Esta segunda-feira, a rara presença da jovem na pista, disse muito sobre a importância que Marrocos atribui a esta visita. O presidente da República Francesa Emmanuel Macron chegou a Rabá ao final da tarde desta segunda-feira, 28 de outubro de 2024, e foi recebido pelo rei de Marrocos, Mahomet VI. Aliás, o rei marroquino convidou o seu homólogo francês a passar três dias no seu país a fim de conseguir a reconciliação entre Paris e Rabá, visto que os dois países de há cinco anos a esta data têm tido divergências diplomáticas. O presidente da França Emmanuel Macron chegou acompanhado pela esposa Brigitte e uma delegação de nove ministros. Por seu lado, o rei Mahomet VI mobilizou a sua família para se deslocar à pista do aeroporto de Rabá-Sale. Assim, estiveram presentes o príncipe Erdeiro Mulai Hassan, filho do soberano, bem como o príncipe Mulai Rashid, irmão e braço direito do rei, e ainda a princesa Lala Meriam, uma das irmãs do rei, e, por último, a princesa Lala Khadija, filha do rei marroquino. Esta união familiar para receber o presidente da França foi a prova viva de que a dinastia aloíta quis tornar esta reunião histórica. A princesa Lala Khadija, de 17 anos, é a irmã do príncipe Erdeiro Mulai Hassan. Ao contrário do irmão mais velho, a princesa não assume qualquer compromisso de representação há cerca de cinco anos. Apesar da sua juventude, a princesa Lala Khadija já acompanhou o pai, o irmão, mas também a mãe durante grandes acontecimentos reais. Em dezembro de 2019, a princesa Lala Khadija chegou a inaugurar sozinha o Jardim Zoológico Nacional de Rabá, sugerindo que a jovem adolescente iria assumir um papel representativo. Poucos meses antes, o rei Mohamed VI já tinha pedido à sua filha para estar presente na cerimónia de boas-vindas do rei Filipe VI e da rainha Letícia. O divórcio do rei Mohamed VI e da princesa Lala Salma pronunciava que a princesa Lala Khadija iria desempenhar mais tarefas oficiais ao lado do pai, tanto mais que em 2019 a adolescente parecia ter de assumir compromissos. Poucos meses depois, a pandemia paralisou o mundo inteiro e a família real marroquina em particular foi muito discreta neste período. Após a pandemia, a princesa Lala Khadija desapareceu do espaço mediático, tal como a sua mãe. Nos últimos anos, Lala Salma e a sua filha Lala Khadija foram vistas muito raramente, fotografadas por Papa Arazi, nomeadamente durante as férias na Grécia ou durante viagens de compras em Nova Iorque. Esta aparição da princesa Lala Khadija esta segunda-feira com o resto da sua família é, portanto, totalmente surpreendente. A empresa marroquina está repleta de elogios à jovem princesa, que reapareceu de surpresa após cinco anos de ausência dos médios. O meio de comunicação Le Ang descreve a aparência surpresa tão discreta quanto luminosa da filha do soberano que irradiou as boas-vindas reais com a sua graça juvenil como uma dedicada flor a desabruxar. Nos últimos anos, a ausência prolongada da princesa Lala Khadija foi também fonte dos mais disparatados rumores a seu respeito. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.